Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha dos famosos. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora para a notícia de hoje? Cancelado! Léo Dias deixa de ser seguido por artistas após exposição de Clara Castanho. Após a exposição do caso da atriz Clara Castanho, Léo Dias perdeu alguns seguidores de peso nas redes sociais. Fãs notaram na web que nomes bastante conhecidos deixaram de seguir o jornalista. Entre as personalidades que deram um follow em Léo estão as cantoras Luísa Sonza, Isa, MC Mirella e Ludmilla. Seguidores das artistas comemoraram a decisão. Melhor coisa que todos fazem é deixar de seguir esse cara, opinou uma fã de Luísa Sonza. Gostando de ver a movimentação dos artistas para parar de dar audiência para páginas como a dele, escreveu outro internauta. Outros nomes que os fãs perceberam que deixaram de seguir Léo Dias são Lexa, Lara Silva, Sofia Abraão e Eloísa Perissé. A cantora Pocah chegou a ironizar o jornalista nos comentários de uma publicação. Felizmente nem seguia. No Instagram, o jornalista admitiu ter errado ao divulgar o caso da atriz, que foi vítima de um estupro. Engravidou e tomou a decisão de entregar o bebê para adoção. Eu não tinha noção de todos os fatos. Não sabia que ela havia sido vítima de um estupro. Clara me respondeu poucas horas depois. Chegamos a conversar por telefone. A postagem que fiz relatando o nascimento da criança e a adoção foi posterior à carta que Clara escreveu sobre tudo o que passara. Ela foi covardemente exposta. Tenho consciência disso. Errei ao publicar qualquer linha a este respeito. Léo ainda pediu desculpas à atriz na publicação. Apesar da minha proximidade com o fato, reconheço que não tenho noção da dor desta mulher. E por isso, peço sinceramente perdão à Clara. E essa foi a notícia de hoje. E se você ficou até aqui comigo, vou te entregar o presente que prometi no começo do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.